Quando inaugurou a Casa Cor do Rio de Janeiro, eu estive no coquetel da imprensa já para conferir as novidades para poder trazer aqui para o canal. Esta é a 28ª edição da Casa Cor do Rio, que acontece num prédio lá do Grupo Monteiro Aranha e é um prédio que já foi um prédio comercial. Então, tem essa temática de ter os espaços coletivos. Espaços coletivos com os co-workings, com os escritórios e as áreas de convivência. Tem as áreas do co-living, apresentando uma nova forma mais atual de morar. E tudo isso com o tema Casa Viva. O que eu pude observar nos ambientes, que foi uma tendência que eu já vi nas outras Casa Cor que eu visitei esse ano, foi o uso de muitos painéis na parede, a iluminação indireta. O teto, ele está de forma mais diferente, ele não está mais aquela forma tradicional de iluminação. Ele está sendo, ou ele é um elemento de destaque, ou ele é um elemento usado na forma natural, normal, sem acabamento, sempre resgatando esse estilo mais industrial. Por isso, em alguns ambientes, eu observei até que a iluminação não estava no teto. A iluminação estava por trás de um painel, ela estava de forma bastante indireta, dentro de uma prateleira. Também eu pude observar que é muita vegetação nos ambientes, bem trazendo essa temática do verde, humanizando os espaços. muita cor cinza de todas as texturas e tons, meio vintage, assim, usando granilha e objetos afetivos, objetos com brasilidade. Nossa, a vista dos espaços, por ser um prédio, era bacana que a planta se repetia em vários andares e ver como com o mesmo tema e a mesma planta, ela foi trabalhada de formas diferentes e, sim, uma vista maravilhosa. A Casa Cor vai até 4 de novembro agora, ainda dá tempo de visitar, e fica na Ladeira da Glória, lá no Rio de Janeiro. E no meu Instagram, eu vou colocar algumas imagens dos espaços que eu visitei. O vídeo de hoje fica por aqui. Lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.